E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeira e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. Hoje estarei reagindo à segunda mixtape do R.I.M. Namjoon, né? Do BTS, denominada Mono. É uma mixtape que vocês estavam muito ansiosos para que eu escutasse, então aqui estou eu. Então, a mesma coisa de sempre. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra receber todas as notificações. E se você tiver alguma sugestão de vídeo, a aba de comentários está sempre aqui embaixo. Então, sem mais delongas, vamos submergir pelo mundo de Mono. Vamos lá. Pianinho. Totalmente diferente da primeira mixtape dele, né? Que veio com muitas coisas agressivas, né? A impostação de voz, os instrumentais. Era algo bem agressivo a primeira mixtape. Agora é bem o rap melódico. Totalmente o oposto, né? Uh, que delícia. Bem chill out, né? É bem melódico o rap. Ele tá cantando de uma maneira como se ele estivesse citando, sabe? É muito legal isso. Esse rap melódico, pra quem não sabe. A mombill do Mamamoo faz muito isso também. Por que amar e o ódio são iguais pra mim? Por que o amor? Tá um pouco traumatizado, hein? Acabou? Não, não, não. Não, 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 não. Muito diferente da primeira, né? E pior que eu já vim preparado, tipo, não. Vai ser piririparoró, vai ser fogos, vai ter explosão na mixtape. Eu tava achando que eu ia fritar. Mas agora é uma vibe bem introspectiva. Seu... Seu... Nós já sabemos pra pensar, vai ser... Nós já sabemos pra pensar, esparecer... Peraí... A palavra sou alma e seu tem pronúncias parecidas em inglês. E o R.M. brincou com isso na letra da música. Ah... Eu não vou falar muito porque a gente sabe como é que funciona, né? Se eu paro pra falar aqui, eu perco... Sei lá... Do jeito que eles fazem rap tão rápido assim, a gente pisca... Já foi quatro linhas de letra, né? Então a gente tem que prestar atenção. Gostei, paciente do beat. Uh... Gostosinho. Ele e esse jogo de palavras. Gostei, paciente do beat. Muitas referências, né? Gostei, paciente do beat. Por que será que ele odeia também, será? Fiquei curioso Ai, que faz parte dele, ele cresceu lá também Eu acho, tô achando uma vibe bem, não é psicodélica, mas A produção dessa mixitape tá bem, tipo, tá testando várias coisas Experimental, experimental a palavra Parece I Love You Soul também, tipo, eu também te amo Tipo, é, eu te odeio também, eu te amo também Além de ser a alma e a cidade, né I Love You Soul I Love You Soul Tá bem experimental, eu não estava esperando isso, eu não estava esperando isso Oooo Oooo Olha, ele estava com o mesmo casaco de seu A coesão Os locais deles estão, tá muito boas A coesão Tchau, tchau. E essa lírica. Nós somos a visão noturna um do outro, a lua um do outro. E essa lírica. E essa lírica. Respeito ao R.I.M. Vamos sentir o beat, vai. Vamos sentir o beat. Adoro música assim, meu Deus. Música gostosa. Cue me with kindness. Sabatera. Interlude perfeito. Perfeito. Cada música tem uma característica única, né? É bem legal isso. É coeso as faixas entre elas, mas cada uma tem algo que se destaca. Ó. Pegou a vibe da música anterior já. Você está bem. Você está bem. Um. Um... Uh... Ah... É como ele falou ali na faixa bad bye, né, tipo, agora eu acho que são reflexões deles, tem reflexões duras, né, sobre o I.M., mas agora não é aquela, que nem foi na primeira mix take, que foram, tipo, observações sobre ele mais agressivas, tipo, nossa, meu, tipo, você falando pra você mesmo, nossa, por que você é assim, sabe, mas agora, tipo, ele se tratando de uma forma melhor, refletindo sobre essas coisas de uma maneira delicada, tipo, Tô falando verdades que doem, sim, mas de uma maneira delicada, sabe, pra mim mesmo Ah... Eu quero alcançar a você, o seu eu verdadeiro e o meu eu verdadeiro Ah... Ah... Yeah... Yeah... Love yourself, hein, I'm feeling you, I am, love yourself, love yourself answer, yes, yes... Yeah... Yeah... Os locais dele tão tão gostosos que eu tô ficando com sono Não que é parada nem nada, mas eu tô, tipo, tá muito gostoso, sabe, tá me dando sono, porque tá me deixando muito calmo, sabe, tá me deixando bem, tipo, vibes, yes... Olha, de todas que eu ouvi agora, acho que minha favorita é Moonchild e o Interlude, que é Bad Buy, nossa, esse Interlude é muito bom, tipo, sério, muito bom mesmo Uh... Sintetizadores... Vem... Uh... Ah... Um... Uh... Uh, que delícia Os elementos vão se apresentando Tipo, a bateria entra Fica entrando, vai entrando Tudo passa, é Tudo passa Sem felicidade ou tristeza Tudo passa Coesidade lírica E o Good falava justamente sobre Quando você não tá se sentindo bem com você mesmo Se cobra bastante E aqui tá falando, tudo passa, everything goes Uh, eu senti o poder Essa é a minha favorita Essa é a minha favorita S Bad Bye E Moonchild Uh Rain 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 Ui R.E.M. do céu Essa é a minha favorita Muito boa E agora Forever Rain Uma música que eu tava muito ansioso Pra escutar Jesus Vamos ver Tem até um cartoon É verdade Ele falou muito sobre chuva Nas últimas três faixas E agora termina com Para sempre chuva Coisidade Hummm Hummm Tá refletindo sobre esse idol E agora E agora Eu vou te dizer O que foi E agora É O que foi Forever O que é isso? 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 O que é isso?